Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira passada de batom Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua correia e te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca Esquecer da bebida, das amigas, da bolsa E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você de namorado, moça Sabe quando a gente terminar um relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô nível Só acho amor incompatível Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Ô Ibaldi Eu já borrei batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho alguém Tô nível Só acho amor incompatível Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Ô Ibaldi Desculpa a cara de pau, mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca fez falta de amor Foi só falta de imaturidade Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde Ô Ibaldi Mais uma, mais uma dos apaixonados Na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Calma Deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama soada E eu percebo E eu percebo a cada visita E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E Jovem texted Cê não gosta E eu percebo a cada� farming Cê não gosta E eu percebo a cada Shamit E me acostumaMI Cê não gosta Cê não gosto Cê não gosta Cê não vale a seguinte Cê não gosta Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar, não pôr Pra esse erro gostoso Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar assim antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido E ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido E ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser ter traído De ser ter mentido E ser ser um bosta Já que cê não quer sair como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade De falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca Eu penso que é você Mas vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Bande sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Em qualquer rede social Tá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Caçom, desce mais um aí Que esse modão Com o face Em qualquer rede social Mais um do repertório que machuca Aquele abraço silencial Pra todos os motoristas de aplicativos O telefone toca Eu penso que é você As vejo que é engano E eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Lá fora, tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom, desce mais um aí Desse modão Eu vou me acabar Ou mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga, cobra Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem no face Tem qualquer rede social Manda um sinal Bora, Cristian, velho Para o teu senhor Parece que você nem sabe O que é reciprocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo Assim Meu parceiro de lindo Convoca Salvador Tamo junto Suas mensagem Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo Assim Mais um lá Aquele abraço especial Pra todos os caminhoneiros Que curtem o carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou O foda é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chamar, chamar Eu não vou Chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Pra mim nosso amor acabou Quando me chamar, chamar Quando me chamar, chamar Eu não vou Me chamar, chamar Eu não vou Quando me chamar, chamar Eu não vou Por foda é quando você me chama de amor E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começa a tocar Tu vai pegar no celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Mara Tiago Aquino Olá Tiago Aquino Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar E sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe indicar E sou eu O que sua boca xinga, o coração chama de meu Eu sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou A raiva que cê quer por perto 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 Ou passa tempo que nunca passou Entra por perto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.